Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa Fica-me esperando a porta Espera que eu vou ter contigo às quatro da manhã Não era lugar no meu leite Tu eras aquela que eu mais queria Para me dar algo com força Se o silêncio que quisesse Uma voz que fosse a mim Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçado